Gente, olha a coisa linda que faz aqui. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E esse aqui é o primeiro vídeo do ano, menina, que eu tirei o recesso em janeiro. Voltei, voltei com uma saladinha de quinoa e hoje recebi a minha cesta de orgânicos, tá, querida? Que, gente, eu tô recebendo cestas de orgânicos. E aí eu olhei pra cesta e falei, menina, isso aqui dá uma saladinha boa. Então eu vim fazer uma saladinha de quinoa. Eu ouvi dizer que quinoa é super proteico, é ótimo pra quem tá reduzindo o consumo de carne. Eu venho aqui sempre avisar que eu não sou vegana nem vegetariana. Sou uma pessoa que está reduzindo o consumo de produtos de origem animal. Mas, mas o outro consumo, então tudo bem também. E aí eu tava precisando de uma saladinha, uma comida fresca, uma coisa mais saudável. Que, ai, menina, aconteceu tanta coisa na minha vida. Gente, a vida tá uma grande doideira. Não sei como é que tá a sua vida esse iniciozinho de 2022. Inclusive, deixa aqui pra mim nos comentários, porque, menina do céu, que a minha vida tá uma... Mas tá legal. Bom, então é isso. Sem mais delongas, eu vou fazer uma saladinha, assim, bem gostosa, bem nutritiva, nutritiva, nut, adequada. E eu já comecei a preparar. A minha já tá aqui no fogo. Mas, minha senhora, eu vou explicar como é que eu preparei. Primeiro que eu deixei uns 10, 15 minutinhos de molho, uma xícara de quinoa, num tantinho de água. E depois que eu deixei um tempo de molho, eu dei uma esfregadinha, assim, com as mãos, pra ela poder sair, ela tem uma camadinha que envolve ela, que é um negócio meio com gosto amargo. Então você dá uma esfregada pra tirar. Aí dá aquela lavada boa. Eu passei na peneira, lavei umas duas, três vezes, pra sair água translúcidazinha. E aí depois eu coloquei pra cozinhar, você prepara igual arrozão. Entendeu? Coloquei um finzinho de azeite, joguei a quinoa, deixei ela dar uma refogadinha. Pode botar alho, pode botar cebola, mas eu resolvi fazer sem nada mesmo, porque eu vou fazer a salada já com muita coisa. Coloquei uma parte e meia de água. Fogo médio, tampa. Deixo cozinhar 10 e 15 minutinhos igual arroz. E aí o resto, eu vou pegar uns legumes que eu tinha aqui. Minha cesta de orgânicos. E aí eu acho que eu vou fazer uns legumes no forno. Duas batatas doces. Vai ser bastante batata doce, na verdade, vai ficar bem batata doçuda. Duas cenourinhas, duas batatas baroa, uma mais novinha e uma judiada de geladeira, coitadas. Quatro pimentas. Eu acho que é com maris, gente, eu não me lembro o nome dessa pimenta. Se não for com maris, deixa pra mim nos comentários. Mas é uma pimentinha que parece um pimentãozinho, ela não é ardida, mas ela é gostosinha. Então eu acho que vai agregar na cor, no sabor. Um pimentão vermelho. Esse aqui tá bonito, esse aqui da feira passada. E eu vou colocar repolho, porque eu tô com esse pedaço de repolho aqui na minha geladeira e acabou de chegar outro repolho novo aqui pra mim. Então eu vou aproveitar e já vou utilizar esse repolho. E aí, meu pessoal, vou picar tudo. Vou tirar a casca das batatas da cenoura e vou botar uma forma que eu vou botar no forno. O ano começa outra vez. E eu sigo com o meu fogão que não funciona a parte elétrica. Na gambiarra. Ui! Olha que beleza, gente. Quando coloca tudo junto, fica uma maravilha. Olha aí. Vê se não dá fome já só de olhar esse aqui. Tá com cara de delícia. Se ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve. Tanta coisinha gostosa. Gente, a batata doce é daquela roxa. Ai, ela é muito linda. Pelo amor de Deus. Eu achava que era daquela branquinha por dentro. Nossa, isso aqui acabou de elevar um nível. Uma maravilha, delícia e gourmetização desse prato. Nossa, gente, sério. Olha que coisa mais linda. Ó, gente, começou a fazer barulhinho. A água da quinoa secou. Eu vou desligar. Deixar tampado por mais 10 minutinhos aqui. Ó, vou picar grosseiramente, assim. Pedações maiores de tudo. E aí vou colocando tudo na forma aqui do lado. Batata baroa vou dividir na metadinha, assim, ó. Ai, gente, essa batata doce, belíssima. Tô apaixonada. Olha aí, eu vou cortar em quatro, assim, ó. Pra não ficar tão grandona também. E aí vou cortar uns pedaços, assim, maiorzinhos, pra ter textura também. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. O pimentãozinho, que eu tenho quase certeza que tinha o Kumari, eu vou tirar a parte interna deles. Vou tirar com uma faquinha aqui. Eu não sei se tem que tirar essa parte branquinha. Que nem o pimentão normal, que é mais indigesto. E por meio das dúvidas, vou dar uma tirada. Uma leve tirada. Tô rasgando ele com a mão mesmo, assim. Não sei se é a forma adequada de preparar esse pimentãozinho. Acho que não. Mas é a forma que eu tô conseguindo elaborar agora na minha vida. Ai, vou fazer rústico, entendeu, pessoal? Vou aqui, ó, rasgar com a mão. Pimentão vermelho. Eu sei que daí o pimentão vermelho é bom tirar essa partinha branca aqui. Que é a parte que dá o arroto. E eu vou cortar também o maiorzinho. Um pedaço mais quadradão, assim. Tira a sementinha aí do seu, viu? Tenta não pôr a sementinha. Lembrei também dessa pobre coitada, esquecida no churrasco, a situação da abobrinha, gente. Mas que eu acho que dá pra usar. Tirar um pedaço aqui que tá meio ruim. E aí eu aproveito de pegar outra, que tá melhorzinha. E vou cortar também uns pedaços grosseiros de abobrinha. Lembrando que a abobrinha só tá bastante água. Que eu acho que pode ser até bom pra ajudar a cozinhar no forno as batatas. E por último eu vou colocar o repolho. Que eu vou tentar cortar ele em pedaço... Não sei como, menina. Em pedação maior, assim, sabe? Ele continuar meio junto, não desmontar. Se bem que ele meio que desmontou já. Ah, eu não sei também o que eu quero que se repolhe, entendeu? Deu na minha telha de pôr no forno, repolhe, pera o porco. Dá um joinha no vídeo, querido. Me ajuda com esse engajamento. Faz favorzão aí que eu fiquei um tempão sem postar vídeo. E agora a gente tem que dar uma bombada. Me ajuda, faz favor. E agora eu vou temperar essa maravilha. Olha que bonito que tá esse aqui, gente. Vou temperar basicão. Vou dar uma boa regadona de azeite. Vou colocar sal. Vou colocar lemon pepper, que eu ando meio viciada ultimamente. Um pouquinho de nada, assim, de curry. Só um pouquinho de nada. E a boa e velha páprica. E aí se a senhora tiver um alho aí, bota um alho também. Mas que eu tô sem alho na minha residência. E aí agora eu vou envolver todo mundo, besuntar todo mundo nesse temperinho. O mostarda aqui também, já vem. Mas também tô sem mostarda na minha residência. E aí dá uma besuntada legal nos integrantes. Esse é o momento que a senhora está pondo a mão na sua comida. Então já bota aquela intenção, aquela coisa gostosa. Já me adianto, peço perdão pela obra ao lado que tá fazendo barulho. Não é minha culpa, tá, pessoal? E aí ajeita tudo ajeitadinho. E bota no forno. Eis que já se passaram umas boas meia hora desde que o negócio tá no forno. O menino foi fazer outra coisa, quase queimou. Ela tava aqui de olho também, hein? Ah, tá bonito. Olha, gente, que beleza. As batatinhas estão no ponto. Não estão, assim, super macias. Mas eu não queria que elas ficassem desmanchando mesmo, não. Pra mim tá uma maravilha. Eu vou dar só uma mexidinha aqui pra descrudar do fundo. E pra isso aqui dar uma esfriada pra eu preparar a salada. Então eu vou começar montando essa salada pela quinoa. Que tá aqui prontinha, certinha. Eu boto tudo? Ah, bota. E aí, ó, vou começar colocando as coisinhas que o meu coração manda. Gente, não sei o que vai ser de mim porque não tem cebola nessa casa. Mas eu vou colocar tomate. Vou pôr um ou dois. Vou colocar um pouquinho de pepino pra dar um frescor. E na falta de cebola, eu tinha aqui cebolete. Uma receitinha da minha namorada que ela me ensinou. E é um temperinho feito com cebola curtida no limão. E vinagre, se eu não me engano. Não sei se tá bom ainda, mas eu vou confiar que tá bom. E vou colocar o cebolete. Gostou isso aqui, gente, indico. Então, ó, vou colocar meio pepino e um tomate. E eu vou picar mais grandão. Cada metade, assim, do tomate em três. Pra dar uns cubos maiores. E já vou botando aqui no bão com a salada. Não vou tirar a semente de tomate. Porque eu acho que ela agrega no sabor aqui. Ainda mais sendo uma salada crua. Aqui, ó. Vou botar mais um pequenininho. Daí ele já agrega uma acidezinha. Tomate crué, mais ácido. Aí o pepino. Vou picar também nos cubinhos. Misturando. Pra ir vendo. É que tá de proporção o negócio aqui. Aí eu vou dar aqui uma garfada nesse cebolete. Maravilhoso. Que já fica prontinho na geladeira. Isso aqui é bom demais. Já vou jogar um pouquinho do caldinho aqui também. Já dá uma temperada aqui de limão. Para fins de frescor e verdinha. Vou pegar as ervinhas da hortinha. Vou pegar manjericão um pouquinho. Gente, se você tiver dica de como é que poda melhor manjericão. Deixa aí pra mim nos comentários. Porque eu ainda não tenho certeza. Se pega os mais altos. Pra ele crescer maior dos lados. Se pega dos lados. E cebolinha. E eu não tenho na minha hortinha. Mas tem aqui salsinha. Ah, não. Tem salsinha, menina. Achei que não tinha. Tem salsinha assim. A salsinha eu vou pegar bastante. Vou picar mais picadinha assim. Usando os talinhos também. Que eu gosto. A cebolinha eu vou tentar fazer um corte chique. Transversal. Vamos ver se eu consigo, viu? Porque eu já tentei várias vezes esse corte chique transversal. E não é sempre que fica bom não. Mas vamos tentar aqui. Ah, ficou ok. Com o manjericão, eu vou só botar as folhinhas destacadas assim mesmo inteirinhas. Ele é muito delicioso, né? Daria pra senhora colocar aqui também um hortelazinho. Que eu acho que ia dar um grau aqui. Mas não vou colocar de cerveja. Vou temperar isso aqui simples. Um limão. Vou botar meio limão. Se precisar de mais, depois põe mais. E salzinho. E eu colocaria azeite. Mas como eu já coloquei azeite no negócio do forno. E eu vou pôr ele aqui. Vou ver depois se precisa ou não de azeite. Então, vou colocar agora até o coração dizer chega meus legumes de forno gostosíssimos. Que já tá mais friozinho agora. Ai, que delícia que tá isso aqui. Meu Deus do céu. Gente, olha a coisa linda que tá isso aqui. Tá praticamente pronto. Agora eu vou só colocar num pratinho bonitinho. Experimentar. Falar que tá bom. Ai, minha pior é que apertou a chuva forte aqui. Gente, olha que lindeza que ficou essa salada. De legumes assados, com quinoa, ervas frescas, um monte de delícia. Olha que delícia. É tudo vegano isso aqui, gente. Que maravilha. Nutritiva, bonita, gostosa. Pelo amor de Deus. Tá pronta essa saladinha maravilhosa, gente. Que saladão é esse. Que saladão foi esse. E no final, eu acabei usando o limão inteiro, viu, gente. Não usei só meio, não. Isso aqui é salada de saladou. Então, vamos lá. Gente. Nossa, que maravilha. Nossa, ficou muito bom. Hum. Menina, incrível. Nossa, muito gostoso. A batatinha doce deu um adocicado. O leguminho de forno trouxeram aquele sabor de mais adocicado mesmo, mais concentrado de legumes de forno. Cozidinhos, mas sem passar do ponto. E aí, os legumes frescos, tomate e pepino deram aquela refrescância. A cebola do cebolete também, muito boa aqui. E as ervas frescas também. Trouxeram todo no marangandanga. No final, nem coloquei azeite. Deixei só o azeite dos legumes de forno mesmo. Não precisa de mais. Nossa. Muito bom, muito bom, muito bom. O dia perfeito é pro verão, hein, pessoal. Já começamos aqui, ó. Veraneou também. Então, hum. Cenourinha tá uma delícia. A batatinha baroa. Cozidinha. Gostosa. O refeito foi uma zona completa isso aqui, hein. Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Primeiro vídeo do ano. Espero que vocês tenham gostado desse saladão, assim, que eu gostei demais. E aí, eu queria saber de você, minha senhora, que me assiste, que me acompanha. Quais tipos de conteúdo você gostaria de ver aqui no canal? Eu quero ver se eu trago outras coisas pra além de receitas esse ano aqui no canal. Mas eu quero trazer também, focado em comida, mas talvez trazer outras pessoas pra cozinhar, coisas diferenciadas. Não sei. Então deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Ai, você tá com uma vontade de assistir aqui nesse Tá Querida, que eu quero muito saber. Se tiver uma receitinha pra me passar também, me passa uma receitinha, viu, minha senhora? Que eu aceito, gosto e agradeço. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo, querida.